A maioria dos projetos que a gente encontra na internet utilizando a Alexa com a SP32 inclusive até os que eu trago aqui no canal também mostra apenas enviando comandos para a SP32 através da Alexa seja para acionar uma lâmpada, um LED, enfim só mandando comandos para a SP32 porém uma coisa que a gente pode fazer e que fica também muito legal é receber da SP32 informações de dados então a gente perguntar por exemplo para a Alexa qual é a temperatura do ambiente e é exatamente isso que eu vou te ensinar aqui no vídeo hoje Opa, aqui é o Luan e seja muito bem-vindo em mais um vídeo no canal da Indiezer aqui a gente fala sobre Arduino, SP32 e vários assuntos de automação residencial e mais especificamente no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ler dados de sensores através da Alexa usando a SP32 então ao invés de só acionar equipamentos, lâmpadas, LED, enfim com a SP32 usando a Alexa você vai conseguir também ler dados de sensores mas antes da gente partir para o conteúdo do vídeo não se esquece já de deixar o like aqui que ajuda demais o YouTube a entender que o conteúdo é relevante assim ele mostra para mais pessoas e o nosso canal cresce cada vez mais também verifica a sua inscrição no nosso canal caso você não seja inscrito ainda, se inscreve e dá uma força aí para o nosso trabalho bom então aqui no conteúdo do vídeo eu vou mostrar como eu falei como ler dados de sensores utilizando a SP32 e a gente vai precisar de uma biblioteca para fazer isso uma biblioteca junto com uma plataforma chamada SynRIC eu acho que é SynRIC ou é SynRIC? eu acredito que é SynRIC Pro ela né, aqui quando eu mostro às vezes alguns projetos é utilizando a biblioteca SP Alexa ou então até mesmo com a SPRainmaker porém com essas bibliotecas a gente não consegue somente com a SynRIC Pro que a gente vai conseguir talvez exista alguma outra né mas a que eu consegui fazer funcionar para trazer para vocês é utilizando essa SynRIC Pro e já para falar sobre ela vamos aqui no computador e ela é essa plataforma aqui né só você procurar aí no Google mesmo por SynRIC SynRIC, SynRIC Pro igual a esse que está aqui que ele já vai abrir e você pode fazer o cadastro gratuitamente né é legal que ele já vem atrás aqui em português né ele até mostra aqui automação residencial para todos uma maneira simples de controlar seus dispositivos com a SP32, 8266 outros equipamentos e você pode fazer o seu cadastro gratuitamente né é bem tranquilo só você preencher aqui ó alguns dados e tudo mais como eu já fiz eu não vou fazer né eu só vou simplesmente entrar aqui com a minha conta então vou falar que eu não sou um robô e fazer o meu login beleza você vai ver que está aqui né mostrando que está vazio porque eu não tenho mais nenhum dispositivo eu fiz um para testar mas eu excluí para fazer do zero aqui com vocês e a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em dispositivos vou adicionar um dispositivo e como a gente vai usar um sensor de temperatura né vamos colocar aqui ó tá até aqui já salvo do jeito que eu tinha feito antes né o nome dispositivo e aqui tipo de dispositivo né você pode ter aqui os equipamentos para ligar né switch enfim mas a gente vai aqui em sensor e em temperature sensor aqui tudo a gente pode deixar igual né vamos dar um próximo aqui são algumas coisas de notificação que você pode ativar né aqui a gente não vai ativar talvez num próximo projeto mas por exemplo você pode colocar aqui ó quando as temperaturas subir acima de tantos graus pode mandar uma notificação isso é bem legal né mas vamos focar aqui só em ler os dados dos sensores talvez para o próximo projeto a gente faz isso aqui a gente dá um próximo também e só dá um salvar e aqui ele vai dar esses comandos aqui que a gente vai precisar utilizar no nosso código tá a chave de identificação do dispositivo chave do app e senha do app agora aqui por enquanto está pronto né agora a gente precisa vir aqui ó na ideia do arduino aqui eu já estou com o código pronto né mas eu vou explicar para você o que vocês vão precisar né primeira coisa instalar a biblioteca então aqui em gerenciador de biblioteca é só pesquisar por simric né e você instala esse primeiro aqui eu já instalei é só instalar tranquilinho e aqui eu usei como base um código de exemplo da própria biblioteca da serinc então vem aqui exemplos aí procura aqui por simric pro né deixa eu achar aqui simric pro aí eu vim aqui em Temperature Sensor e o DHT22 no caso eu estou usando o 11 né então eu só cliquei aqui abri o código e eu vou mostrar mais ou menos aqui o que eu tive que mudar para vocês né basicamente o que eu tive que mudar são essas informações aqui do sensor né que ele não vinha certinho informando que é o DHT11 porque ele fala do 22 né o tipo do DHT e aqui a forma dele enviar as informações né cadê deixa eu achar aqui ele estava com esse Get Temperature né mas aqui na nossa biblioteca eu uso Read e o Read Humidity né então é basicamente isso só que eu tive que mudar mas aqui falando do sensor mas no código mesmo as informações aqui estão os dados que eu já coloquei do código passado mas só para mostrar aqui o nome da rede Wi-Fi esse aqui está da minha casa e a senha também e essas aqui são aqueles dados que eu falei para você anteriormente então a chave do aplicativo a senha do aplicativo e o ID do sensor né então vamos vir aqui e copiar como eu criei um novo a gente vai copiar daqui e colar lá no nosso código então aqui em identificação do dispositivo vou copiar e vou colar aqui né que é no ID do sensor agora a gente vai precisar a chave do aplicativo que é essa aqui e aqui abaixo a senha do aplicativo feito isso já está pronto é só passar o código para a SP32 já estou com a minha conectada aqui vamos passar e esperar já para ver tudo funcionando lembrando né apenas a ligação do sensor DHT11 com a SP32 aqui está no D4 mas lá eu coloquei no D5 né não tem problema mas aqui primeiro pino VCC no 3.3 o segundo é o data né os dados então aqui um resistor mandando para o VCC e o outro vindo direto para o pino do sensor terceiro não conecta nada e o último GND mandando para o GND da SP32 então ligação bem tranquilinha deixa eu até mostrar para vocês aqui na protoboard estou com ele ligado aqui tranquilinho e a LX aqui do lado está só desabilitada para quando eu falar ela não ficar respondendo então vamos voltar aqui para o código bom então já com o código passado para a SP32 vamos aqui na plataforma do Sink Pro você vê que ele já está mostrando que está verdinho aqui né quer dizer que ele está online e a gente vem aqui no nosso painel e ele já mostra a nossa temperatura que está aqui né temperatura de 24.2 graus aqui onde eu estou legal que ele mostra até a umidade mas está meio errado essa umidade então o rapaz comentou no vídeo passado que eu fiz também deve ser algum erro ali não estou entendendo na verdade ele está dando 5% mas beleza importante a temperatura que está aqui aqui está falando que está 20 graus no ambiente onde eu estou mas como eu estou no escritório tudo fechado janelas fechadas nada ligado aqui ventilador nem nada então está um pouquinho mais quente mas é real 24 graus ponto 2 então beleza agora aqui já está tudo funcionando agora o que a gente tem que fazer é configurar a Alexa o nosso aplicativo da Alexa para funcionar com o nosso sensor então o que a gente vai fazer vou até abrir aqui o app para vocês bom então eu estou aqui com o aplicativo da Alexa a gente vai vir aqui em mais vamos vir em skills e jogos e vamos procurar aqui ó por sim click sim click vamos buscar e esse aqui ativar para uso e ele vai abrir aqui para a gente fazer o login a gente vai fazer o mesmo login que a gente fez na plataforma ali no computador o mesmo mesmo e-mail e senha opa dando ganho de user beleza agora ele está vinculando a conta aqui vamos avançar e a gente vai ele está procurando aqui os dispositivos ele vai demorar alguns pode demorar até um minuto ele fala ele vai procurar aqui os dispositivos vamos aguardar e assim que ele terminar eu mostro aqui para vocês beleza ele já deu aqui que encontrou alguns dispositivos vamos avançar aí ele deu dois aqui vou pegar sensor de temperatura não sei porque ele deu dois não tenho certeza mas vou pegar o sensor de temperatura que foi o que eu escrevi lá então pode pular isso aqui e continuar agora vamos ver aqui em dispositivos vamos ver todos os nossos dispositivos aqui sensor de temperatura e ele está mostrando aqui a nossa temperatura então agora a gente pode perguntar para a Alexa qual é a temperatura que ela vai responder vamos ali na bancada para mostrar para vocês bom então eu estou aqui com a nossa Ecodot e a SP32 e se eu falar Alexa qual a temperatura do sensor? a temperatura do sensor de temperatura está em 24,2 graus então dessa forma aqui que a gente consegue ler dados dos sensores utilizando a Alexa a Ecodot e até pelo aplicativo com essa biblioteca aqui você não precisa necessariamente ter a Ecodot você também pode implementar isso aqui nos seus próprios projetos em outros projetos que você tem está utilizando por exemplo lá como a gente sempre mostra aqui com web server enfim você consegue juntar um código com outro para criar o seu próprio código mais completo mas isso vai aí da sua habilidade de programação e tudo mais inclusive eu tenho até um código inclusive eu tenho até um vídeo aqui no canal onde eu mostro como juntar dois códigos são códigos distintos nada relacionado a isso aqui mas se você entender a base deles você vai conseguir juntar qualquer código eu vou deixar aqui no card para vocês verem depois beleza? bom agora me conta aqui o que você achou você gostou você aprendeu também tenta fazer aí se você conseguiu deixa aqui nos comentários que eu quero saber beleza? e se você quer aprender de fato criar suas automações residenciais quais com o 32 ou até com o Arduino nos nossos treinamentos eu ensino muito mais a fundo tudo o que você precisa saber desde a programação desenvolvimento de aplicativos ligações elétricas eletrônicas para controlar tudo de uma casa pela sua automação o link do treinamento está na descrição do vídeo clica lá que eu tenho certeza que você vai gostar vai aprender e vai se destacar nessa área de automação residencial também se você está precisando de componentes para os seus projetos os nossos parceiros da eletrônica ômega dão 10% de desconto em compras acima de 100 reais no site deles só utilizar o nosso cupom ANDEASER10 o cupom e o link deles está na descrição do vídeo também bom por esse vídeo é só espero que você tenha gostado deixa o seu like aí não custa nada para você realmente ajuda muito o nosso trabalho aqui o nosso canal caso você não seja inscrito ainda se inscreve muita gente assiste aos nossos vídeos e não são inscritos então dá essa força aí e segue lá no instagram arroba ANDEASER porque eu posto muito conteúdo por lá inclusive postei esse projeto lá antes antes de postar aqui eu tinha postado lá e a gente se vê no próximo vídeo beleza um grande abraço valeu falou e até mais e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma